Mas, Albert, esta não foi a única ocorrência registrada aí nas últimas 24 horas, não. A gente fala agora sobre acidentes de trânsito, porque mais um acidente foi registrado na BR-262. É, infelizmente, a gente sempre tem que se deparar aí com essa notícia da BR-262 envolvendo aí acidentes. E ontem não foi diferente, né? Ontem, mais um acidente foi registrado na BR-262, aqui perto aqui de Transagoas, né? Uma caminhonete acabou colidindo aí na traseira de uma carreta. Esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde, próximo ao distrito do Arapuá. Essa caminhonete, que é uma S10, estava no sentido Água Clara, transitando ali, né? Próximo à passagem da linha férrea, no quilômetro 36. E aí ela acabou colidindo, colidindo com esse caminhão, né? Acabou danificando aí parte da frente desta caminhonete. O airbag aí foi acionado, né? Devido aí a um impacto aí. E o veículo acabou parando aí no acostamento da pista. O motorista foi socorrido com pequenos ferimentos, né? Uma equipe da perícia estava passando pelo local, Ana, no momento aí do acidente. Socorreu esse motorista até o hospital aqui em Translagoas. Já o motorista do caminhão nada sofreu, teve só ferimentos, arranhões, ferimentos leves, não precisou ser socorrido. Mas infelizmente a BR-262 registrando mais um acidente também agora próximo aqui perto de Translagoas, aqui é o Arapuá. Portanto, muito cuidado. Quem trafega aí pela BR-262, muita cautela, muito medo. Porque todos os dias a gente vem noticiando, vem falando de acidentes na BR-262. Essa BR aí que infelizmente vem ceifando muitas vidas, gerando muito medo e perigo, né? Para as pessoas que trafegam essa via.